Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações desta quarta-feira Na primeira edição do Boletim TV Universo A violência segue desenfreada na zona sul do Rio de Janeiro Sequestro, perseguição e prisão de bandidos Uma cena cada vez mais corriqueira Um homem foi vítima de um sequestro em Ricardo de Albuquerque Na zona norte do Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira A polícia militar foi acionada e conseguiu perseguir os bandidos A perseguição terminou na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul Para tentar fugir dos agentes, cinco criminosos chegaram a entrar na Lagoa A vítima foi resgatada sem ferimentos A prisão foi efetuada por agentes do 23º Batalhão A Prefeitura de Niterói duplica via no centro Mudança no trânsito do entorno da concha acústica começa a valer nesta quarta-feira A rua General Osório no centro foi duplicada, ganhou mão inglesa e uma ciclofaixa A partir desta quarta-feira, a antiga rua de acesso ao Engá Ao lado do complexo poliesportivo concha acústica será fechada definitivamente A mudança faz parte das obras de revitalização do centro Novo presidente do TRRJ toma posse na sexta-feira A sessão solene de eleição e posse do novo presidente do TRRJ do Rio de Janeiro Será realizada na sede da Academia Brasileira de Letras na próxima sexta-feira Às cinco horas da tarde O desembargador Peterson Barroso Simão Será empossado como membro titular da Corte Eleitoral Fluminense Para um mandato de dois anos E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo Arroba TV Universo 32 São as nossas redes sociais É só você curtir e compartilhar E claro, se inscrever no nosso canal no YouTube Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio E no Grande Rio Tenham todos uma boa tarde E novos dias para o Brasil 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 E novos dias para o Brasil